Felicidade! Estou a dar uma mija. Como é que fizeram uma casa... Um... Olha! O que vocês estão a fazer? Estamos a tu espera. O Ionic tem umas certas habilidades para além das bombas. Podemos entrar? Tudo bem? Podemos entrar na tua casa? Como é que vocês entraram por onde? Pela porta que está atrás de nós. Não, não podem de nada entrar. Vão-se lá embora. Mas o que é que vocês estão a fazer? Não posso ter um bocado de descanso. Já temos uma cena nova. Posso ver um bocadinho? A porta está fechada. Como é que vocês entraram? Dá-me uma coisa também, se achou uma cerveja. Não sei se ele tem. Não há problema. Vou ver, espera aí. Esquerrei do canal também. Eu ia ver o meu programa preferido, meu. Então agora vemos os três. Vamos ver o Game of Thrones. Isso só dá em 2019 agora. O Soruki disse-nos uma cena nova. Temos mais uma coisa para fazer. Mas ele lhe muda o dia para descansar, meu. Também é nós, mas por isso é que estamos cá. Prefiro ver o 13 Reasons Why. Quem? Foda-se. Isso deve ser duas coisas. Olha lá, quem inventou essa série é um gajo que não me comprei ideia. É. Olha, temos uma coisa nova, Doc. Uma coisa nova. Olha-as para o Rangers. Olha-as para o Rangers. Olha-as para o Rangers. Uh, eu sou o Quada. Olha, olha, olha. Uh, what's what I like, oh man. Olha, olha, olha. Sai da frente, Unic. Foda-se. Tu é cheque, meu? É. Olha aí. Eu sou o Quada. Eu sou o Quada. Pau! Pois é, então o... I don't have her. Uou! Então vá ou é... Bora lá. Vamos apagar a minha televisão. Olha só o Camelo Azul. Ah, então era bem. É uma coisa muito séria. Soruki já me deu uma nova coisa. Nós temos que roubar carros. Então, para o que fazer? Porque o outro senhor vai estar numa corrida de carros ilegal muito importante. Sim. Que é praticado à noite com os melhores pilotos de Los Santos e nós vamos lá estar dentro. É? Um lugar para nós todos. Só que nós não temos carros, né? Hummm. Pode ir daquele teu carro. Até e agora? E agora? Se calhar fazemos isto num sítio seguro para falar assim sem ninguém nos ouvir. Estão aqui não é seguros? Estão aqui não é seguros. Eu tenho uma sala fixe, olha. Vocês vão para aquela porta. Uhum. Contornam a cama toda à esquerda. E há. E tem lá uma porta e entrem. Nice. Tem lá o computador também, né? Tá lá um computador que deixe de dar a manibella. Olha, eu faço assim um barulho antes de entrar. Ah, ok. Vai lá, vai lá. Foda-se que gente chata, mano. Um para o que caralho. Vou aí ver televisão, mano. Fiquem lá os dois na sala secreta, mano. Foda-se. Olha a sala secreta qual que é. Pau! Hoje para o Ranger. Vai buscar, né? Olha aí o Bigod. Oh Dog. Mas tens o quarto e a casa de banho. Tens algum compartimento secreto lá? Então, eu digo-te onde é que é? Andai lá comigo. O que é que eu disse? Passas esta porta. Contornas à esquerda. Epa! Contornas à esquerda. E vidas aqui. Entras aqui. Tcharam! Olha lá. Mas tu à noite tens o drag queen? Oh puto. Vamos lá ver. Oh Yuni que acorda lá. Oh Yuni que acorda lá. Oh Yuni. 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 Vamos lá aqui para a sala. Aqui para a sala gigante secreto. Sentem-se lá aí os dois. O gigante secreto. Vai. Digam-lá o que é que é para fazer. Para ver se eu me deliver de vocês de uma vez por todas. Então, ora bem. Desliguem-me a televisão. Nós temos uma missão em que vamos fazer corridas ilegais à noite. Ok? Sim. Corridas ilegais à noite. Onde vai lá estar? Mas eu não tenho carta. Não há problema. Eu também não. Só tenho online e no gratuito. Ora bem. Temos que roubar um carro. Porque nós não temos carros. Temos que roubar carros com uma determinada cavaleria. Ah, estamos fazendo sim. Percebes? Com vários cavalos. Um para cada, não é? Tu roubas o teu, ele rouba o dele e eu rouba o meu. Exatamente. É esse o objetivo. Então isso é para que horas? Mas era mais bonito cada um roubar para os outros. Tipo eu roubo o teu, tu roubas o meu e ele rouba o dele. Pronto. Gosto da ideia. Mas fazemos assim. Tu roubas o do M, o M rouba o teu e eu roubo o meu. Olha. Parece-me bem. Parece-me bem. Está fechado, está fechado. Tu, azul, roubas o do óculos e o do óculos rouba o teu. Está bem. Eu odeio o meu. Temos dois de azul. Temos dois de azul. O chapéu. E tu és cabelo. Olha. Ok. E depois nós estamos tendo os carros a corrida daqui a dois dias. Ok? Vamos ter que treinar porque aquilo vai ser os melhores pilotos de Los Santos. Não, 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 não temos de fazer o que é preparar as coisas e meter o GPS e o localizador. E mais umas coisas, está bem ? Que eu tenho que fazer umas cenas lá no.. Vai, vai. Go, 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 go... Vou já roubar meu! Ta logo, ta logo, ta logo! Go, 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 go! Go, go... Olha, vieram tudo atrás de mim! Go, 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 go! Na, é mua para o outro lado, meu! Ah? Tá a frightão claro. Hum, que ele é a cara mais do que ele representa? Lá é o fundo Quer ver se ninguém me apanha Ui Eu não estou a ver para essas coisas Begrinha Calma, não escorregues Concentra-te só Imagina que isto sei lá É o bunny jump do Sesco Ui agora saltará para cima pelo amor Afetido vamos saltar Não se passou nada Ok O carro está na graça Vamos! Ok Mas é muito giro Mas porquê que eu não entrei pela porta principal Ui Ui com portas abertas e tudo Hum Parece fácil demais Chaves aqui dentro Oh 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 Olha-me para o barulho disto Bem, espero que ele esteja em casa A sério que a porta estava aberta? A sério que a porta estava aberta? Bem, qual é a casa que eu vou escolher Para roubar um carro Mas não há aqui nenhum carro à porta Não há aqui nenhum carro à porta Foda-se não tem aqui um carro Mas estes gajos não estão em casa Onde é que há carro? Estão a ver aqui nesta casa Com um portão Foda-se Oh faz favor Diga-me uma coisa Conhece alguém aqui com Assim com um carro giro? Foda-me não dizes nada Será que aqui E dentro desta casa Que temos uns grandes portões Será que está alguma coisa? Deixa eu ver aqui acima Opa Oh E tem ali um Ferrari É mas espera ali está ali o dono E agora? O que é que eu digo? Ah não vou saltar Então eu não tenho arma Não tenho nada comigo Ah Tenho minha ideia Tenho minha ideia Vamos aqui Ai ver se não vê ninguém Vamos vagarinho Oh boa tarde Oh boa tarde Oh boa tarde Que é isso? Oh eu vim de Do seu Bordeaux Que coño Não te entendo É aquele gajo Que trata dos carros O seu funcionário Trata dos carros Ah Um mecânico Sim um mecânico Por supuesto Si este este Eu venho arranjar este carro vermelho Que diz que está com a sua avaria No 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 É cinzento Cinzento? Não mas eu recebi no meu mail Que tenho no meu escritório No meu mega escritório Que eu levo muito caro Que tem problemas de ignição E de filtros de ar Vale 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 É vermelho? É vermelho? É vermelho? Sim é vermelho Ah bem é vermelho Ok Mas é Posso levar? Sim sim Então adiantado eu levo Cento e cinquenta euros Já Ah coño Tienes? Tenes cento e cinquenta euros Para este coño Sim Verdad? Ah aqui tienes Aqui tienes Estão em Ah obrigado Estão lá? Rojo Rojo Sim 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 Ok Então eu trago Quanto é que lhe dá jeito de eu trazer o carro? Oi Oi tudo bem? Oi Hoje à noite Hoje à noite? Sim sim Está tudo Está bem Está bem Está bem Eu posso mandar a mensagem da... Sim 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 Eu mando a mensagem da esquadra para ir lá buscar o carro Sim 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 Por favor Obrigado pelo carro Andale Oi O porto está aberto? Eu o porto está aberto sozinho Olha Eu nunca roubei um carro tão fácil na minha vida moço Ainda recebi 150 euros mano He 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 Ainda bem que eu vim roubar o meu Até logo Bem O Tó disse que havia aqui um carro bacano Para correr Vamos lá ver Se aquele Tó não vê Ai ai Se o Tó me engana Mete-lhe uma granada na boca Que arrebente-lhe aqueles dentes todos Espera bem que não esteja aqui ninguém Vamos lá ver Vamos lá ver Ver os horizontes E tal Sei que Um gajo no telhado Feito macaco Estou fudido E dois manolos aqui Já sei O que é que eu vou fazer Espera ai Pum Vamos lá ver agora O que é que eles se lhes veem aqui Ou não Era bom que eles viessem aqui Oi Oi Estão Estou a fazer É sim Amiga Eu sou da Companhia dos Gotes Da água Eu preciso que vocês fiquem a ver ai Essa tampa Para ver se esta é a água Que eu vou ali Sim eu vou ali até a fundo Para ver se isso Costou alguma coisa Está bem Vocês estão a ver Não estão? É esse aqui Espero enquanto não venha Estou também sei o que é que eu lhe vou fazer Mas porque eu já limpo a o Estou aqui Não é Que se foda Isto já. É mesmo. Ai, eu ronco disto. Está até louco. Anda a carro. Vem aqui a abrir filho. Nunca roubem um carro tão fácil na minha vida. Por 150... Ainda fui pago para roubar o carro. 150 euros. Vai descarga do povo. Vê agora. Para vir aqui dentro. Está ganhando ninguém. É, vai. Está de ser meio dia. Eles ainda nem chegaram. Vamos andar para estacionamento. A pescar. Bem, agora se calhar vou esperar aqui. À espera dos moçóis. É. Se calhar vou mesmo aqui esperar. É pá, nunca mais. Menos de chegais. Porra. Há de ser... Olha lá. Carrão branquinho. Olha lá. Quem é este moço? Oh my god. Encoste aí. Encoste aí. Encoste aí. Encoste aí. Cheio da adrenalina. Cheio da adrenalina. Ai jesuus. Encosta-me. Este carro é boa da forte. Este é para mim. Não, está tu roubares o carro para o outro. E ele roubou o teu. Hum. Depois vou dar uma dica ao gajo para trocarmos o carro. Então, como é que roubares? Conta lá isso. Ahm... Tranquilo. Estava lá numa casa. Os gajos estavam de férias. Amacena qualquer. E entrei, por acaso caí na piscina, mas depois até tipo as chaves e não sei o que estava no carro, não percebo nada disso. Eu roubei este, peraí que eu vou buscar. Peraí, estás preparado? De que? Eu vou buscar o carro que eu roubei. Do carro? Ah, também já tens? Ya, vou buscar, peraí. É que? Qual é a cor? Cisente? O que é que achas? É um pedaço de culpa. Está arriscado. Ah, nem sabes da melhor. Do que? Ainda me deram 150 euros para roubar o carro. Está para a gasolina, a mim não me deram nada. Cheguei lá e tal, eu sou mecânico e um espanhol. Ah, polho, 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 polho e roba um carro de morda. E o Unique? Sei lá. Sais que era para vir aqui ter? Ya, mas do Unique estás como é que é, não é? Olha, baixou um favor. Ah. Olha só a casa de onde lava essa boca. Foda-se. Aparece. Mas aquele gajo falava o que? Os pesos? É. Mas eles já vêm aí ou o que pá? Não sei Zé, olha lá, tem o teu carro aqui como é que é? Conta lá aí. Isto tem que eu descabalos. Isto carro branco. Tenho 437 cavalos, ok? Como é que tenho 437 cavalos? Porque eu já mexi na centralina. Ah. A caminho de lá para cá que mexeste na centralina? Não, eu tive que parar uma beca, não é? Eu não consigo fazer assim também a conduzida. Não sou assim tão bom, não é? Eu sou bom. Foda-se. Sério? Está bem. Então e o Unique não mais chega Zé? Não. E o teu carro aqui tem de especial? O meu carro eu já mostro, já mostro. Acho que é ele. Não. Além de ser dos anos 80. Não, não é ele. Não é ele. Não é ele. Olha, olha, olha. O que é isso? Ei, o que é isto? Este é... Foi aqui à frente, Arquista. Olha aí, olha aí. Aonde? Ali. Ali à frente do vermelho. Ah, espera aí. Falem de chegares atrasado e essa buzina... Este é o meu carro? Este é outro? Já me foderam. Olha, olha. Onde é que ele vai? Olha, 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 olha. Espera aí Zé. Está na frente. Está na frente. Jesus. Este é o meu carro, mano. Eu não consigo... Estaciona o carro, pá. À frente do vermelho. Foda-se quer um carro rico, seu. O carro é giro. Olha, não faças isso. Está bom. Está bom. Está bom. Ouve. Que é isso? Gostas, Zeme. Gostas, Zeme. O carro é fiche, meia. O carro é o teu. Tu vais conduzir. Isto é teu, pá. Ouve. Lá dentro. Tu entras lá dentro. Aquilo é tudo computarizado. Computaturizado. Uma coisa assim. Chega mais à frente, o teu carro. Qual é o meu? Qual é o meu? É o branco lá de trás. O branco? Vou ver. Deixa estar aí. Deixa estar aí. Sim, sim, sim. E o único, que cheiro é este, mano? Olha aqui o meu. Olha aqui o meu. Olha aqui o meu. Olha aqui o meu. Eu roubei esse carro. Olha aqui os dois. Olha para a frente do meu carro. O que? Vai fazer o quê? Olha aqui. Olha, olha, olha. Não estou dentro do carro, pá, não? Sim. Não. Carro, liga-te. Parece um puto que foi a comer doces. Ahn... Ok. O que é que era suposto acontecer? Ele não me ouviu. Carro, liga-te. Não viram? Ahn... Mas o carro vai andar sozinha. Carro, liga-te. Ahn... ok. Diz-te para rebolar. Ahn... Espera aí. Se calhar rebola. Carro, rebola! Não. É a minha voz. É a minha voz. A sério. Agora é a sério. Carro, liga-te. Muito afispo. Ahn... Ahn... Ei... Ei... Está trocado. Está trocado. Carro, liga-te. Ahn... olha aí. Foda. Liga as luzes. Carro. Como é que tu faz isso? Ahn... Ei... E agora em espanhol. Diz lá o gajo em espanhol para se desligar. Eu sei. Eu sei lá como é que diz em espanhol. Abra o carro. Offa. Hãn? Já sei como é que é, puto. Já sei como é que é. É... Carro, desliga-te em espanhol. Hãn? Hãn? Oh, viste? Já está. Fácil. Fechar as portas. É que é? O wi-fi? É pela voz. Olha, vamos andando. Vamos guardar os carros para amanhã. Vamos, vamos. Ai, 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 ai. Venham atrás de mim que eu conheço um spot muito bacana. Oi, Yunic! Se quiseres trocar de carro... Bora! Não, não.